É o canal Voltei Pra Roça, aproveita aí, comenta, compartilha e se inscreve no canal Voltei Pra Roça. Olha aí que maravilha pessoal, olha o gado do Gilvã aí. Bom dia Gilvã. Bom dia no patrocinco, bem-vindo. Trazendo o que pra nós aí essa semana? Trazendo o que pra nós aí essa semana? Olha aí, só coisa boa, hein? Faca selecionada, coisa boa. Maravilha, hein? Olha aí pessoal, coisa boa pra você aqui na feira do gado. De sombra e dito. Que beleza, hein? Olha aí que maravilha. O contato tá aparecendo aí, nosso amigo Gilvã. Quem tiver interesse aí, ó, só procurar aí o homem aí. Só fazer negócio bom. E o homem negocia, hein? Negocia. Divide o frete, faz qualquer negócio. Fica bom pra todo mundo, né? É, isso aí. Maravilha, pessoal. Coisa boa pra vocês aí, olha só. Que beleza, hein? Olha aí que beleza, pessoal. Coisa boa na feira do gado de São Luvinho. Olha aí. Já começou a negociação ali, hein? Olha aí que beleza. Olha aí que maravilha, pessoal. Coisa boa de... Olha aí pessoal, a plateia ali só escolhendo, hein? Coisa boa pra você na feira do gado de São Brindito. E o canal, eu voltei pra roça mostrando tudo pra você aqui. Na feira do gado de São Brindito. Coisa boa coisa de procedência. Só nelore bom, hein? Olha aí que beleza. É o canal Voltei Pra Roça. Aproveita, comenta, compartilha. E se inscreve no canal Voltei Pra Roça. E se inscreve no canal.